Música Quarta-feira, 14 de abril, dia movimentado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Foram três sessões plenárias praticamente na sequência. Os deputados apenas fizeram uma pausa para o almoço, mas já retornaram com mais duas sessões. Uma de manhã e duas à tarde. Na pauta, cerca de 60 projetos. Destaque para aprovação em redação final do projeto de lei número 21 de 2021, de autoria do deputado Eliseu Nascimento. Essa proposta reconhece as atividades educacionais, escolares e afins como essenciais em Mato Grosso. Em outras palavras, é o projeto que permite o retorno das aulas presenciais aqui no Estado, observadas, claro, algumas exigências de biossegurança. O autor da proposta falou sobre a importância da aprovação dessa medida no atual momento da pandemia aqui em Mato Grosso. O projeto de lei, ele deixa bem flexível a decisão dos pais em retomar seus filhos para a escola em quantidade gradativa de 30%. Se os pais optarem em não mandar os filhos à escola em forma presencial, ele tem a opção de decidir pelos seus filhos continuarem na educação online. Assim também, nós deixamos aberto a questão das escolas estaduais, que só retomarão as atividades após todo efetivo ser vacinado. Já o deputado Tiago Silva foi o autor da emenda no projeto do deputado Eliseu Nascimento, que prevê exigências de biossegurança para o retorno presencial às escolas. A principal delas é que 100% do quadro de trabalhadores das escolas estaduais esteja vacinado para que as aulas possam ser retomadas. Deixamos aí de forma muito clara no projeto, definido no projeto, as medidas de biossegurança. São várias medidas de biossegurança, como distanciamento, entrada e saída escalonada, uso de máscara. Todas essas portarias definidas, tanto pelo Conselho Nacional de Educação e também outras portarias de outros estados, para que realmente a gente pudesse ter a volta às aulas com segurança. E além disso, o artigo mais importante, onde nós asseguramos que o retorno das aulas da rede estadual, de ensino, da rede pública, que compete a nós, deputado Legislar, só serão possíveis através da imunização, da vacinação de todos os professores, de todos os profissionais da rede estadual de ensino. Então, isso fica garantido num projeto agora e vai ser encaminhado para a sanção do governo, para que o retorno da rede estadual somente com a imunização e a vacinação. E, por último, nós colocamos também que os municípios que fazem a legislação da rede municipal de ensino e também das escolas privadas, ele deve obedecer a classificação de risco de cada município. Outro projeto aprovado pelos parlamentares durante esta quarta-feira foi o de número 189 de 2021, projeto de lei de autoria do deputado Ulisses Moraes, que prevê a facultatividade de observância dos feriados estaduais e municipais previstos para o ano de 2021 e 2022. O parlamentar deu mais detalhes sobre o escopo do projeto. Com este projeto agora, o empreendedor, o trabalhador, ele vai ter a opção se ele fecha ou se ele abre nos dias de feriado. Com isso, nós estaremos gerando mais emprego, mais renda, mais oportunidade para o cidadão do estado de Mato Grosso. Lembrando, lembrando aos empreendedores, lembrando aos trabalhadores, que se eventualmente for aberto em dia de feriado, não há prejuízo das leis trabalhistas, que é uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam. Então, continua sendo feriado no dia, mas ele gera a facultatividade para o empreendedor de abrir ou fechar. Então, é uma liberdade para o cidadão, para a gente tentar amenizar essa crise agora, nesse momento, a gente sabe que muitas pessoas perderam o emprego, muitas famílias fecharam seus negócios. Então, a ideia é amenizar a pandemia. Esse projeto tem a validade por dois anos, até para a gente poder fazer uma análise, uma avaliação da positividade disso. E, provavelmente, nós futuramente devemos renovar esse projeto e deixar facultativo os feriados para aqueles que querem empreender. Já a deputada Janaína Riva comemorou a aprovação do projeto de lei número 238 de 2019, do qual é autora. A medida institui o programa de exame de mamografia móvel no âmbito do estado de Mato Grosso, o programa Mamóvel. A gente fez esse projeto do Mamóvel pensando nos consórcios de saúde administrarem esse mamógrafo móvel, e aí ele pode atender vários municípios em determinados períodos, garantindo às mulheres que façam o exame preventivo do câncer de mama. Então, muitos municípios não têm nem condição de operar um mamógrafo exclusivo, e aí nós abrimos essa possibilidade de que o mamógrafo possa circular através do consórcio de saúde e atender vários municípios com um único equipamento de mamografia. Mais informações sobre o Parlamento Estadual durante todo o dia na nossa programação. Você pode também buscar a Casa de Leis nas redes sociais ou acessar a l.mt.gov.br, site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.